Você provavelmente já sabe que sentir é o segredo, ou seja, qualquer coisa que você sinta como real se torna real ou se manifesta, se materializa nessa dimensão da realidade. Mas como ter esse sentimento? Aqui especificamente relacionado à prosperidade. Como se sentir próspero mesmo sendo pobre? Mesmo tendo dívida? Como ter esse sentimento? Esse talvez seja uma das maiores dificuldades, porque é algo completamente fora de tudo aquilo que a gente já foi acostumado, a maioria de nós pelo menos, desde criança. Mas nesse vídeo eu vou te falar exatamente e em detalhes quatro maneiras de como você pode realmente fazer para ter esse sentimento. Então presta muita atenção e eu recomendo fortemente que você aplique o que eu vou conversar aqui com você. E dessas quatro maneiras, eu vou colocá-las na sequência de qual dá mais eficiente para menos eficiente, na minha visão. Todas elas são eficientes, mas a primeira e a segunda são as que na minha visão, é que se você tiver condição de fazer isso, as que realmente mais vão te trazer resultados e de forma, com certeza, mais rápida. Ok? Então vamos lá. A primeira maneira de você ter o sentimento de prosperidade é tendo uma experiência física de prosperidade. Tendo uma experiência física, essa é indiscutivelmente a melhor maneira possível. E por que isso? A maioria de nós precisa ver para crer, né? Porque se não, se a gente somente conseguisse apenas acreditando, provavelmente você nem precisaria de estar aqui assistindo esse vídeo. Então, se você ver algo com seus olhos, quando você pega algo com as suas mãos, você não tem como negar que aquilo é real. Então, como que você pode ter uma experiência física? Uma maneira, por exemplo, de conseguir isso seria tendo um Rolex. Com certeza, tendo um Rolex, você teria um sentimento de prosperidade. É impossível não ter. Mas é claro que não é o caso aqui. Então, como que você pode ter esse sentimento mesmo sendo pobre, mesmo tendo dificuldades financeiras, enfim, o termo que você quiser usar. E aqui eu vou compartilhar como eu exatamente fiz isso, tá? Aqui na minha cidade tem uma cafeteria, que é uma cafeteria bem famosa, vamos dizer assim, que é, vamos dizer, bem frequentada, né? É frequentada por pessoas prósperas, né? E o que que eu fiz durante um tempo? Durante um tempo, eu colocava a minha melhor roupa e ia trabalhar nessa cafeteria. Eu sempre trabalhei, sempre assim, há quatro, cinco anos que eu trabalho exclusivamente pela internet, né? Não realmente voltado aqui para a área de desenvolvimento pessoal, mas sempre trabalhei, né? Há cinco anos atrás, eu já trabalho com internet. Então, fui trabalhar nessa cafeteria. E eu ia nessa cafeteria uma vez por semana. Uma vez por semana, eu colocava a minha melhor roupa e ia trabalhar nessa cafeteria. Nessa cafeteria, só frequentava ou só frequenta essa cafeteria pessoas que realmente são prósperas. São pessoas bem-sucedidas, entre aspas, né? É um termo meio pejorativo dizer isso, mas, enfim, não é um lugar frequentado por pessoas como eu era. Olha só que engraçado, né? Então, essa é uma maneira de você ter uma experiência física. Você... É claro que isso aí vai depender da condição financeira que você tem. No meu caso, eu me sentia próspero gastando R$40,00 por mês. Que eu ia lá, tomava lá um cappuccino, alguma coisa assim, com um pão de queijo. E dava, na média, R$10,00 por dia. E eu fazia isso uma vez por semana. Então, com R$40,00 por semana, eu tinha um sentimento de prosperidade. Porque na hora que eu estava ali, eu não ficava pensando no que eu tinha que pagar, no que eu ia fazer. Enfim, eu estava ali trabalhando e todas as pessoas que entravam, né? Eram pessoas que, com certeza, elas me viam da mesma forma, vamos dizer assim, que eu via elas. Porque eu estava vestido como elas. Então, essa é indiscutivelmente a melhor maneira de você conseguir ter o sentimento de prosperidade. Tendo uma experiência física. E aí, é claro, que vai depender da sua condição, como eu falei. Se você tiver condição de fazer isso, fazendo um cruzeiro, por exemplo, é melhor ainda. Se você puder fazer isso, sei lá, fazendo um passeio de helicóptero, indo para um spa, quanto mais melhor, vamos dizer assim. Mas se você não tiver condições disso, sei lá, Se você, uma vez por mês, ir num restaurante que seja muito bom, com sua esposa, ou com seu marido, ou com quem for que seja, e ter ali uma experiência próspera, tá? Isso, com certeza, vai te trazer esse sentimento. Essa é indiscutivelmente a melhor maneira de você conseguir isso, tá? A segunda maneira de você conseguir ter esse sentimento, vamos dizer que não seja possível, né? Você não consegue realmente ter uma experiência física. A situação tá preta, como se diz, né? O que você pode fazer? Você pode usar lembranças do passado. Isso mesmo, lembranças do passado. Eu já falei isso várias vezes aqui, Mas esse conceito precisa estar muito vívido na sua mente, que a mente não sabe nem o que é real, nem o que é imaginário, e também não sabe o que é presente, passado ou futuro. Ela só entende o sentimento, certo? Então, vamos supor que você tenha comprado algo no passado que te trouxe esse sentimento. Talvez, sei lá, uma camisa muito bonita, um vestido muito bonito, ou você fez uma viagem excelente pra algum lugar. Ou seja, alguma experiência no passado te fez ter esse sentimento de prosperidade na época. O que você vai fazer? Você vai colocar na sua mente, ou seja, você vai voltar no tempo com a sua mente e vai se colocar naquela situação. Você vai lembrar como que foi aquilo. E quando você lembrar isso, você vai ter esse sentimento. Isso é evidente, porque, por exemplo, né? Sei lá, uma pessoa que se separou, vamos supor, uma esposa que se separou do marido. E se isso trouxe, com certeza, isso tem algum sentimento, se ela for lembrar de coisas do marido pra trás, ela vai ter um sentimento, provavelmente um sentimento ali de tristeza. Então, isso é muito vívido, tá? Então, se no passado você já teve alguma experiência que te trouxe esse sentimento, você vai lembrar disso, tá? E aqui no final do vídeo, eu vou falar esses exercícios mentais, no caso, vou falar a melhor maneira realmente de você fazer eles, tá? Mas se adequa somente ao o que fazer, beleza? Então, essa é a segunda maneira, lembrança do passado. A terceira maneira de você conseguir esse sentimento é uma maneira que muitas pessoas já usam, que é a imaginação. Então, se não for possível você ter uma experiência física, e se não for possível, se você não tiver lembranças de ocasiões, você pode usar a imaginação, porque, de novo, a nossa mente não sabe que aquilo é simplesmente imaginado, tá? Então, você vai imaginar, por exemplo, como que seria você próspero? Como que seria? Ou como será, né? Como vai ser isso? Que lugar que você quer ir? Muito provavelmente, né? Quando você deseja estar nessa situação, deseja prosperidade, tem alguma coisa que você quer. O que você quer? Ah, pode ser um carro, x, y, z, tá? Se imagine naquele carro, ou naquela casa, ou naquela viagem, ou, enfim, qualquer coisa, qual que é o seu objetivo, né? De ser uma pessoa próspera. E você vai imaginar isso, tá? Mais pra frente eu vou fazer um vídeo sobre, exclusivamente sobre imaginação, que a imaginação é muito mais real do que a gente possa imaginar, tá? A imaginação é muito real, mas não dá pra... É um assunto um pouco mais complexo. No próximo vídeo eu posso falar sobre isso. Mas essa seria a terceira maneira. Então, imaginar, tá? E a quarta maneira, que também é bem conhecida, é através das afirmações positivas, tá? Agora, uma coisa com relação às afirmações positivas. Normalmente, as pessoas que buscam, né? Que fazem afirmações relacionadas à prosperidade financeira, usam algumas expressões, por exemplo, eu sou rico, eu sou próspero, e pode ser que funcione, tá? Pode ser que funcione. Pra mim, particularmente, não funcionou, tá? Quando você... Especialmente, né? Se você... Na sua infância foi bem escasso, a sua mente, ela rejeita isso de todas as formas possíveis. Então, fica algo mais difícil de conseguir. Eu, particularmente, tenho uma afirmação que eu acho fantástica, que é a seguinte, olha. Eu sou muito feliz e grato por ter tudo necessário para uma vida plena e perfeita. Eu sou muito feliz e grato por ter tudo necessário para uma vida feliz, para uma vida plena e perfeita. Essa é uma excelente afirmação. Você vê que ela não fala nada sobre dinheiro, sobre riqueza, porque pra uma pessoa que assim como eu, né? Pode ser que você não tenha esse problema. Mas no meu caso, as afirmações, quando falava, como eu tinha... as minhas crenças eram muito arraigadas, relacionadas a dinheiro, eu não conseguia fazer esse tipo de afirmação. Então, essa afirmação, a sua mente aceita ela, que ela não vai, vamos dizer assim, não vai na ferida diretamente. Então, é uma excelente afirmação para você fazer. Então, todas essas maneiras que eu mencionei aqui para você, você usando constantemente, você consegue ter esse sentimento. sempre, pode ter certeza absoluta, porque da mesma forma que uma pessoa que sofre com sentimentos negativos, por exemplo, ele vem, o sentimento negativo é exatamente isso aqui, só que é o contrário. Você colocou, talvez, ou coloca sempre na sua mente coisas ruins, sempre você vai ter sentimentos ruins. Se você colocar coisas relacionadas à prosperidade, você vai ter prosperidade e assim por diante. Agora, ter o sentimento é uma das coisas e com certeza é o mais importante para você realmente conseguir fazer a lei da atração ou o poder subconsciente, enfim, a forma que você quiser chamar funcionar para você. Mas, existem outros critérios que você deve seguir para isso. e você pode ser que você saiba ou não, mas eu estou disponibilizando gratuitamente um guia passo a passo que é o Manifeste Seus Desejos. Você pode fazer o download dele gratuitamente clicando no primeiro link aqui da descrição e ele é um guia realmente passo a passo onde eu detalho exatamente o que eu fiz, como que eu consegui resultados, exatamente o que eu faço com meus clientes, então você vai receber isso gratuitamente e eu espero sinceramente que você aplique o que eu estou mostrando lá porque com certeza vai ser muito eficiente para você e vai te ajudar a ter os resultados de forma com certeza mais simples e mais rápida. Deixe um comentário aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo se você gostou dá aqui um like para eu saber realmente se esse tipo de assunto está sendo interessante para você e se inscreva no canal para você sempre ser atualizado dos conteúdos novos aqui. Beleza? É isso então um grande abraço e até o próximo vídeo.